Nas ruas cantam marias morenas No meio da multidão Carregam no ventre a flor Da igualdade transformada em som de tambor E o vento assoprar cantigas de amor e dor No meu cantar Lindas morenas Das cores do meu país Dançam lindas guerreiras Bordam estrelas no ventre do Brasil Dançam lindas guerreiras Bordam estrelas no ventre do Brasil Nas ruas cantam marias guerreiras Na força de um temporal São mulheres nas cores de Aide Na esperança de um mundo melhor pra viver E o vento assoprar cantigas de amor e dor No meu cantar Lindas morenas Das cores do meu país Dançam lindas guerreiras Dançam lindas guerreiras Bordam estrelas no ventre do Brasil Dançam lindas guerreiras Dançam lindas guerreiras Perde luta.